A água da chuva não é potável em nenhum lugar do planeta. Um novo estudo da Universidade de Estocolmo, com base nas últimas recomendações da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, conclui que a água da chuva possui um alto nível de produtos químicos tóxicos. Essas substâncias foram inicialmente encontradas em embalagens, xampus e maquiagem, mas agora se espalham por todo o ambiente, incluindo água e ar. O autor principal do estudo disse que a humanidade terá que aprender a viver com isso, porque essas substâncias são tão persistentes e onipresentes que nunca vão desaparecer do planeta. Autoridades sul-coreanas anunciaram medidas para reprimir moradias em porões, mundialmente conhecidas por sua aparição no filme vencedor do Oscar, Parasita. Esta semana, 11 pessoas morreram na Coreia do Sul em decorrência das fortes chuvas, quatro delas de moradores dessas habitações que se afogaram. De acordo com dados oficiais, cerca de 200 mil famílias vivem em porões, o que representa 5% do Parque Habitacional de Seul. Dez trabalhadores estão presos numa mina de carvão no México há nove dias. O incidente ocorreu quando uma equipe que trabalhava na extração de carvão abriu um buraco em uma mina adjacente que foi inundada. Centenas de soldados e outros socorristas participam da operação de resgate na mina, mas o governo ainda não tem previsão de quando os mineiros poderão ser retirados do local. Adolescentes e mulheres afegãs foram privadas da escola desde o retorno do Talibã ao poder há um ano, mas a sede de aprender das jovens fez com que, apesar dos riscos, as escolas clandestinas se espalhassem em todo o país, muitas vezes em cômodos de casas. Para o Talibã, como regra geral, as mulheres não devem sair de casa a menos que seja absolutamente necessário. Elas foram excluídas da maioria dos empregos públicos e não podem fazer longas viagens sem a companhia de um parente do sexo masculino. O sul da Califórnia, nos Estados Unidos, sofre com um incêndio florestal que já atingiu 150 acres, mais de 60 hectares. Bombeiros tentam controlar as chamas, que desencadearam um fenômeno impressionante. As labaredas movidas pelo encontro de fortes correntes de vento e as altas temperaturas formam um tornado de fogo. As construções mais próximas não correm risco e a causa do incêndio não foi ainda determinada. Legenda Adriana Zanotto